Estamos aqui presos no garrafamento em Nova York. A pessoa só passou. Quase a paciência nesse garrafamento. Estamos na 41. Está com feijos de Natal já, senão nunca tiraram, né? As roupinhas da água. Se viesse, é legal. Não entram esses seto bikes. Olha que bonito que negócio. Parece uma baleia. Ela fica parada ali o tempo inteiro. E depois, quando ela arranca, ela quer ir até aqui comigo. Olha lá. Esse negócio de Natal lá, Jorge. O painel preto? Hum. Ó. Lançamento, né? Com saques. Olha ele passando ali, ó. Toda coberta. No frio, tudo bem. Mas no calor, me dá uma orgulhinha. Ó, você vê essa. Ele tá cheia dos negócios. Ó. O painel preto. Ó. O painel preto. O painel preto. O painel preto. Tá, gente inglês? Senta de Nova York. É assim mesmo. É um engarrafamento daqueles Burguembreu Olha lá Aliança a perna Reservar Groton reservar Esse é um enfeite que eles fizeram na pauta Fizeram tipo um muro E enfeitaram ao mesmo tempo É ué As folhinhas secas alimentavam As pinheirinhas Pinheirinha natural Vire à esquerda E então Vire à esquerda Está tendo evento aí Está tendo alguma coisa Alice and Olivia É a loja Tanto que eu venho aqui Tem velas lojas novas Ah, 10 eventos aqui Olha lá Você quer que já é feirinha de Natal? Começou? Aqui no Brian Park É uma feirinha de Natal Já tinha coelhendo na época É assim, olha lá Olha a feirinha Viu? Nas barraquinhas Legal pra caramba Essa feirinha Em um décimo de milha Vire à direita E então Vire à direita O Brian Park Hotel 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 Os passarinhos Bons rasantes Estão bem localizados Atravessando a rua E já vai ali Pro festinho Rolando ali A gente podia vir aqui Com a coisa de Deus Aqui nessa feirinha Que legal Aqui de Natal A gente está começando A montar hoje, né? Sabbath Day Aqui a igreja de Ventiço De Ventiço Do sétimo dia Esses Ventiços Do sétimo dia Não são as igrejas De antigamente Estão muito doidos Olha lá Escalorinhas aí Jotinho Escalorinhas Não, que eu acho engraçado Que eles colocam a blusa de frio em cima E espernoca de fora É inglesa essa igreja Aí tem um restaurante aqui Que dá fatura alta Aí, ó Ah Grand Back Virem à direita E então Virem à direita 40 É hoje Que eu estou dando aqui Tá perdido, não tá? Aí, ó Essas obras aí Que acabam com tudo Sabadão Em um décimo de milha Virem à direita E então Salão de beleza Virem à direita Nathalie Salão e spa Importante vocês Importante eu pôr Olha aqui Olha o Gregory's coffee Olha o filho Olha Isso aqui ele estava conseguindo Que papo Parece judeu, né? Aí tem uns papais De fim de semana, né? Só papo Sei que as crianças Nascendo O guarda também Não colabora Que gosta Não dá pra falar na dava Tô filmando Olha a boca Cava Cava o quê? Cafeteria também Fast food Nossa Eu tô aumentando Uns minutos Chegar lá nunca Dá 11 horas Tô preso aqui no garrafo Nossa Já 10h41, né? Virem à direita Virem à direita 30 minutos E então Virem à esquerda Cadastro Semafórico reportado Não ultrapasse no vermelho Nem em caso de um ataque zumbi O lugar mudou pra 3 minutos? 2 minutos? Falou 30 minutos? Pensa Pensa que Pensa que Pensa que O que tá rolando aqui? O que tá rolando aqui, gente? Maravilha Chegar O que tá rolando aqui? É um caminhão de comida. Olha os carrinhos de comida árabes ali, famosos do ar. Siquem quebabe. Esse que não tem ninguém. Esse é o apelidão vivo. Tá ligando o seu. Ó. Ó, ali. Abelha aqui, ó. O ônibus aqui tem a propa venta, né? Alhambulado. A lua peca. Seja dirigindo o bus. O bus. O bus. 42 Street. Oeste. Tá maluco. Ah, eu tô maluco, ó. Quase que é 21 minutos. Agora mudou. É que o barro tá fechando, amiga. Era dos oito. Subaram de ver se tá chegando. Eu abri a mesa e tava falando dois minutos. Não é dos oito, não é dez, oito. Olha o Zara, a Zara aí, ó. Nunca fui nessa loja, está o Zara. O bebê gosta de ser o Zara. Só que essa loja fica careira. Não é barateira, não. as músicas gostam de falar. É que você tá feia. A gente fala, olha o Zara, é tudo. É quase graça essa coisa. Você quer curtir. a criancinha toda feliz um monte de gente normal, acho que aqui é a capital capital não, é capital de Nova York é igual em BH Jesus não sei o que em um décimo de milha vire à direita o horário em um décimo de milha vire à direita falta 18 minutos para chegar e eu estou do lado do treino 15 minutos eu planei agora o que tem esse greio isso eu tenho IBC Bank trans-américas 46 vai sentar aqui do lado aqui, mas é um traço danado porque a trans-américa vai descer e a gente vai ficar agarrado vai demorar 20 minutos para poder chegar lá jamais o telefone dela só pega lá no bloco então de novo a São Pedro Braille por isso que ninguém topa brincar Bank of America Winter Village 10% off skate rent ah, para quem quiser brincar de skate está vendo? meu Deus vai e parque esse parque em um décimo de milha vire à esquerda está dando a visa que você come e passa na mão você tem que entrar na faca sempre isso tem que ter jeito vamos ver esse capô isso que a médica falou para quando você come e passa mal eu então estou indo é um acóbito que você tem que ver você tem que ver mor fogo que você tem que ver Winter Village Winter Village é essa barraquinha que está tendo no bairro Winter é inverno em inglês Em um décimo de milha, vire à esquerda Olha, meu Deus do céu Uma vila aqui de bebida lá de lixo Estão gostando que você é a luta Estou indo para a barraquinha lá Estou indo para a barraquinha Estou indo para a barraquinha Estou ligada e depois eu vou mostrar As últimas imagens inéditas Esse aqui é o carro de lixo? É O carro de lixo em Nova Iorquinha O que já vai ali em Nova Iorquinha Estou indo Nova Iorquinha 43 Street ainda, né? Em um décimo de milha, vire à esquerda Estou indo para a barraquinha Estou indo para a barraquinha